Hoje nós vamos ensinar a forma correta de lavar o seu topo de cabeça de cabelo humano. Você somente vai lavar sua top closer quando realmente houver necessidade, pois é um produto delicado. Então, quanto menos você manusear a peça, mais ela vai durar. Antes de tudo, penteie os cabelos do aplique. Você vai precisar de um recipiente grande, shampoo, de preferência neutro, um creme de hidratação e produtos finalizadores. Encha o recipiente com água fria ou morna o suficiente para cobrir a peça. Dilua mais ou menos uma colher de sopa de shampoo. Mergulhe o topo na água, massageando gentilmente os cabelos e a base com os dedos. Após isso, retire o aplique removendo o máximo de água espremendo o cabelo com as mãos. Troque a água do recipiente. Mergulhe o aplique em água limpa, massageando para remover o shampoo. Repita a superação, trocando a água três ou mais vezes, até sentir que o shampoo foi totalmente eliminado. Agora, você vai colocar só um pouco de água no recipiente para diluir o creme de hidratação. Mergulhe nessa mistura apenas o comprimento e pontas do cabelo. Deixe o creme agir no cabelo por alguns minutos. E então faça a mesma coisa de antes para remover o creme. Vai trocando a água do recipiente até sentir que o produto foi eliminado. Retire o excesso de água do aplique com uma toalha, apenas apertando o cabelo, sem esfregar. Passe um creme de pentear com propriedades hidratantes e antifreeze. De preferência, deixe secar ao natural, mas você pode também secar com o secador. Depois de seco, você pode passar um óleo reparador de pontas, fazer uma chapinha para o cabelo ficar bem lisinho, ou um babyliss para modelar lindos cachos. Adquira agora seu topo de cabeça na melhor loja de apliques de cabelo humano da internet, a Cia da Mulher.